Fala Galera Aguilera, estamos com vocês com mais um Mix do Toição Fala Galera Aguilera, carnaval, carnaval, estamos assim... Fumar Vi Liminha, filma a nós Liminha Liminha, o Liminha está filmando a gente aqui Liminha, Liminha 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 Fala Galera Aguilera, sejam bem-vindos a mais um Mix do Gordão do ritmo de carnaval Você viu aí a festa de carnaval de todo mundo, de vários países Não? É, de vários lugares Não tem vários lugares? Não É, você viu a festa dos integrantes aí da equipe, menos o produtor, porque ele esqueceu Ele teve a merda dessa ideia e ele esqueceu ali Bom, vamos gravar todo mundo, tem do ti, cê tem do pérsio, cê tem a minha e não terá neste delíssimo desgraçado Sejam bem-vindos a mais este programa e esta bola de pelo e de sebo que aqui vós fala, traz uma novidade pra vocês Splash Zomo Lemon A Zomo trazendo uma inovação, diz que reinventou o refrigerante E com Com Alvaiã, cereja com menta Vamos ver como ficou essa delícia E voltamos no melhor jeito Mix do Gordão Fumando esta delícia Fizemos hoje nada mais nada menos que Zomo Splash Lemon Que na verdade é a reinvenção da Zomo em relação ao refrigerante de limão Que é muito saboroso, eu já fumei ela individualmente E tem realmente aquele gostinho do limão no final, né? A Zomo mandou pra mim duas caixinhas e um refrigerante da Sprite E o sabor fica muito semelhante ao que é o gosto do refrigerante da Sprite Hum, caiu E fizemos cereja com menta da Alraia E pra você fumeca que nos assiste Vamos lançar uma promoção muito legal Você vai mandar um vídeo pra gente no inbox do Facebook Mix do Gordão Fazendo aquela entrada maravilhosa do programa mais engraçado da internet do mundo do Arquile Falando assim ó Fala galera e galera, sejam bem-vindos a mais um Mix do Gordão O vídeo mais criativo, o vídeo mais engraçado e o vídeo mais produzido Vai ganhar um kit sessão aqui com a gente Ah Gordão, se eu ganhar como é que eu faço? Você vem retirar na pura essência Errou! Me vem retirar na pura essência E vai participar da gravação do Mix do Gordão Junto com esta bola de sebo que aqui vocês falam lá Agora vamos a nossa delicatése, o Crème de la Crème Galera, este Mix ficou nada mais nada menos que Gordão médio O que que é Gordão médio? O limão da Splash Lemon prevaleceu total sobre a cereja comendo Sim, prevaleceu anos luz Então você tá fumando e a gente só tá sentindo o sabor do limão Então pra você que for tentar fazer esse mix na sua casa A gente fez uma vez Ficou muito legal Nessa vez acho que eu dei uma Carregada, uma pesada na mão na Splash Lemon Então pra você que for fazer Coloca um pouco mais de cereja, tá? Pra poder sentir o gosto dos dois Porque o Splash Lemon ele vem bem forte Beleza? Então ficou no Gordão médio Não é que tá ruim Só não deu um mix certo Nessa vez nós erramos um pouco na mão Então galera, pra você que quer seguir a gente E quer fazer barulho Pra você que quer seguir a gente Segue embaixo nas nossas redes sociais Pra você que pirou no canal Se inscreve aí no Mix do Gordão E pra você, escreve no sininho Que você vai ter a notificação por e-mail iPad, iPod e tudo Aí no seu programa Beleza? No seu celular No seu celular Pra você que curtiu Uma boa quaresma meus amigos Começamos o ano agora com o bom do bom brasileiro Acabou o carnaval Então agora se inicia um ano de trabalho Um ano próspero a todos vocês Beleza? Encerramos aquela galera maravilhosa Um beijo do gordo Então